Do coração de Angola na África, ofertamos nosso canto a todos os seres e a todos os reinos da natureza para que a paz e o amor curem e elevem todo o planeta. Ave Maria, tu xingi yulu, como que engeji, pai mai oso, buquitangana, piquillo nene, tu ximana, ave Maria, tu ximana, ave Maria. Chisa, e sani pozomba, e chuse funda, boxine pulo, e mai oso, e se caude, zumbi gisela, ave Maria. Zumbi gisela, ave Maria. Zumbi gisela, ave Maria. Zumbi gisela, ave Maria. Muguita Ngana, Fikiki Olene, Tukuximana, Ave Maria, Tukuximana, Ave Maria. Tua Takuna, Tua Tupundutua, Asanguluka, Atululuka, Tua Natuvela, Mijitataja, Enyousosamo, Ave Maria, Enyousosamo. Muguita Ngana, Ave Maria, Tukuximana, Ave Maria, Tejuva, Asanguluka, Atululuka, Atululuka, Tua Tupunduta, Ngana, Ave Maria, Ngana, Ave Maria, Amiga Samba, Ave Maria Amiga Samba, Ave Maria Amiga Samba, Ave Maria Amiga Samba, Ave Maria Ave Maria Amiga Samba, Ave Maria Amiga Samba, Ave Maria Amiga Samba, Ave Maria Amém Maria Amém Maria